Fala galera, vamos começando mais um vídeo aqui na Elderdragon, eu sou o Davi e você tá assistindo o nosso Minecraft Social. Olha, fizeram um pequeno updatezinho, eu acho, no jogo, porque antes eu não tava vendo esse cara usando a cordinha não, tudo bem que é meio troncho, né? Mas agora pelo menos mostra que tá puxando as lemazinha dele, ó. Vamos olhar um pouquinho, né, como é que tá nossa pequena civilização de três habitantes aqui. Com quatro temporariamente contando o vendedor ali, né? A porta aqui tá verra. Os caras saem, não fecham a porta. Ah, beleza. Aham. Fazendeira, fazendeiro, né? Tá lá na dele, eu tinha visto o pivete, tava correndo por aqui agora há pouco. O que ele tá fazendo? Ah, o pivete tá na, tá chovendo, né? O pivete tá na cama pulando ali, ó. Nossa, foi só eu ver que ele saiu. Ó. Voltou, ó, tá lá. O pivete tá na cama pulando. Quer que eu bota a janela aqui pra ficar melhor pra ver? Eu vou botar a janela. Pronto. Fica vendo o pivete pulando. Nossa. Ele tá pulando na cama da mãe dele, né? Isso que eu tô reparando. Isso aqui é a casa... Não é a casa da... A casa do Moe, né? É, enfim... O negócio que é... Os aldeões, eles são meio bizarros, né? Que uma hora um pare, outro pare, né? Vai entender essa raça, né? Aqui a coisa é unissex, né? Pô, esse maluco gostou de ficar na vila mesmo. Ele não sai daqui, mano. Ele só fica aqui. Olha lá. Será que ele interage com os aldeões? Tô vendo ele direto passeando, né? Pô, plantar aqui. Que é bom, tu não planta, né? Tá me dando... Nervoso, já. Ah. Vou plantar aqui. Dane-se, plantei. Bem, por enquanto o moleque não cresce, né? A gente... Aqui eu acabei abrindo essa área aqui. Aqui eu também abri. E é, eu tenho que fechar aquela casa, né? Faltou fechar essa casa aqui, ó. Nem terminei a casa, é mole. Não tá chovendo aqui dentro, que é uma beleza, né? Aqui é o quarto, né? Vou botar a porta aqui, ó. Pronto, se o banheiro já fica, que já tá porque a gente quer. Faltou botar uma cama aqui, né? Não, vamos trocar de cor, né? Vou botar outra cor de cama aqui. Vou botar... Vou combinar com a casa aqui, ó. E aí, eu vou botar... E aí, eu vou botar... Deixa eu ver se o dedo aqui, eu vou botar um negocinho aqui. Show. Agora, a gente tem que... Tapar, né? Vamos lá. Vamos tapar tudo. Olhando aqui, né? Pô, esse negócio de dar essa versão nova da 1.14, eu fiquei meio viciado, né? E o Fipoa é muito bom. Aqui, eu já uso isso aqui, ó. Ah, vamos terminar o talhado primeiro. Fazer isso aqui logo. Nossa, bateu um sono hoje. Eu tô gravando esse vídeo na sexta-feira, né? E você só vai assistir esse vídeo na segunda. Mas... Nossa, que sono. Acordei uma moleza. O tempo... O tempo tá meio estranho hoje aqui. Não tá chuvoso, mas tá. Não sono. Aí, eu falei, não vou dormir, não. Vou aproveitar e adiantar as coisas do canal. Já botei coisas do site lá também. Esse final de semana tem... Que você... Pra mim, né? Porque vocês já vão ter passado o final de semana, né? Mas o final de semana que passou pra vocês... Tem o pré-release aqui na loja. Da coleção nova de Magic. Tem uma galerinha pra jogar. Presumo eu, né? Chega lá, aconteceu essa tragédia. Não, eu imagino que vai ter, né? Que vai dar, né? Ah... Deixa eu fazer... Essa aqui... Eu botei só dois, né? Acho que só precisa de dois, né? Vamos lá. Cadê o bagulho? Aqui. Vamos lá. O negócio aqui... Agora tá na hora de botar o telhadinho. Depois é só botar a lanterna em tudo. Aos pouquinho, né gente? Esse aqui é o episódio 4, né? A gente... Por enquanto tá... A evolução da cidade tá no ritmo de boa, né? Ah, a gente tem três habitantes. Então tá... Tá quase um habitante por episódio, praticamente. Vai que de repente o negócio... Multiplica a velocidade da lua, né? Não se sabe, né? Bem que um é de menor ali, né? Então... Essa... Praticamente a vila do Game of Thrones, né? Que vai rolar incesto direto, né? Tem jeito? Externamente aqui tá tranquilo... Acho que é... Isso. Um, dois, três, quatro, cinco aqui. É isso, é. Fica certinho. Apesar da janela ser minha... Tá aqui, não fiz? Vou botar uma aqui, ó. Aqui, tipo, eu vou botar uma aqui... Outra aqui, ó. Vou botar três aqui. Ah, uma assim, ó. Pronto, fica três. Beleza. Vou botar uma aqui no meio. Ops. Alpe. Carmo. Ó, outra aqui. Tá tudo bem... Iluminada. Ah, ficou maneiro. A casa aqui ficou legal, ó. Design dela ficou legal. Gostei, gostei. E aí já temos casa pra... Tem um... Qual que é essa aqui, né? Tem duas camas. Passa a minha. Então já tem espaço aí pra... Excepcionais seis habitantes. Hum... A gente podia fazer um prédio. Provocar a futura superpopulação, será? Né? Que nem a de taverna. Taverna? Nossa senhora, um bilhão de camas, né? Vejar aqui a cama, aqui a tiça, né? Deixa eu pensar. O que eu fiz aqui, é... É que não tem muito espaço pra prédio grande, né? Só se eu mexer um pouco mais aqui no ambiente. Ô, vendedor gostou, hein? Não sai daqui nem ferrando, ó lá. Ih! Mas já cresceu. Qual a profissão que esse maluco pegou? Seja que o bicho está ocupado. A gente não consegue nem acordar, ó. É feliz. E esse pivete aqui... Que profissão que será que ele pegou? E eu, hein? O clérigo está aqui, é. Eu fiquei curioso. É, aqui é a dupla, né? Ué, maluco. Um enderman muito doido. Ih, alá, maluco. Sai da minha vila, rapá. E eu, hein? Deixa eu ver que ele é o piscador aqui. Tá aqui, né? Vai deixar a porta aberta aqui, né? Tá ali a... Fazendeira. Ou fazendeira, né? Esse que eu tô curioso pra saber. Mas que brotou essa profissão? Será que tem algum vínculo com aquela caixa de ferramenta? Padrão? Até eu vou dormir aqui, pô. Né? Vamos ver, né? Ah, coisa que eu podia fazer, que eu não fiz aqui, né? Vou botar... Nossa. O negócio aqui é tenso pra sair. Se tem que foi até bom ver isso aqui, né? Ah, dá pra sair aqui. Pensa... Eu vou antever o problema, né? Acho que eu vou botar nesses quartos aqui mais estreitos. E eu vou botar a tocha. Só pra não... Pra depois esses bichos ficarem com dificuldade de sair. Tô prevendo que... Pode dar problema. Agora eu tô curioso pra saber. Caraca, mó galera aí. Pescador... Deixa eu ver o que que ele é. Coreiro... Calças de couro. Tá com desconta lá. Vou botar essa calça aqui, porque... Diferente, né? Coreiro. Beleza. Qual é a caixa do coreiro? Tô pensando aqui, né? É, eu vou observar pra ver se ele tem algum lugar. Se ele vai ficar... Vamo ver, daqui a pouco vai trabalhar. Tamo de olho, tamo de olho. Pô, né? Uma socada de gente ali na... Pô, aqui a fazenda tá como? Tá grande. Eu, hein? Eu tô até agora querendo saber onde é que é. Ah, caramba. Pô, os caras hoje tão como? Ah, o pescador foi trabalhar, mano. Doroteia foi trabalhar, agora que o Moe chegou, preguiçoso. Onde é que ele foi parar? Como sempre. Agora, cadê? Onde foi o maluco? Agora, eu tô procurando o coreiro, né? Onde é que ele foi parar? Caraca, onde é que ele foi o maluco? Ah, tá aqui. Ah, tá aqui. Pô, não é possível. Será que ele vai mudar de profissão, não? Porque só tem a parada de clériga? Ah, pode ser o caldeirão. Podes crer, o caldeirão, acho que é isso mesmo, o caldeirão, mano. O caldeirão. O caldeirão, cara. É isso mesmo. Por isso que brotou o coreiro. Tá bom, aí, tem um coreano. O que que acontece se eu quebrar isso aí, vamos ver. A verdade é o que você estragou a minha profissão, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui, vou até pausar o jogo. Rapidinho. Deixa eu só confirmar isso, mas eu acho que é isso mesmo. Só olhando aqui rapidão. É... O que que eu posso botar aqui? É... Meu Deus, é villagers. Professionals. Isso. Vamos ver aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Pera aí, pera aí, pera aí. Cadê? Tá. É isso mesmo. Leatherwork é o caldeirão. Hum... Ah, eu vou criar um lugarzinho pra ele trabalhar direto. Do smith e smith table. Tá, deixa aqui aberto. Já que o cara tem essa profissãozinho, eu vou criar um shoppingzinho aqui pra ele. Coitado, pra ele ficar... O que eu vou fazer aqui, é? Hum... Tem que ser uma coisa mais aqui assim. Deixa eu ver... Deixa eu ver... Esse lugar pequeno... Daqui a pouco ele muda de profissão e vai me xingar, né? Tem que ser uma área assim aqui, é? A gente vai dar interessante aqui, pera aí. Cadê isso aqui? Beleza. O que eu posso fazer? Tá mais alto, senhor. Que assim... Beleza. Vamos ver aquele caldeirão. Bizarro... Porque a profissão do cara... É... Tá ligado a esse efeito? Vamos lá. Caldeirão aqui, é? E fecha aqui, é? Deixa eu aumentar aqui, é? Ah! Agora o cara já tem um lugar para ir trabalhar. Aí, não sei se dá para fazer isso aqui, 4 né, bota 1 aqui e 1 aqui, vou botar 4 logo, já que não tem, pronto, o cara sobe aqui, faz os trabalhos dele, a gente pode até fazer uma decoração aqui, né, que é uma coisa que eu posso fazer aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, que agora eu não vou lembrar, onde estão, nem tudo eu lembro ainda, né, isso aqui é, vou botar assim, pronto, aí, deixa eu ver aqui, vou botar um negócio desse aqui, pronto, show, esse aqui, mudou até o ícone de, ah, os detalhes disso aqui, pronto, assim tá bom, cara, local de trabalho, cara, que legal, bem simplesinho, né, aí, futuramente, tem que ter uma clériga aí no, ou clérigo, né, o que eles estão fazendo, hein, cara, o fazendeiro tá aqui, pessoal, tudo dentro das casas, eu dei, tinha dado mole, né, que eu não sabia que isso aqui, eu não lembrava, né, que isso aqui tinha profissão também vinculada, né, muita, eu dei uma pausa aqui só pra ver que, ah, a fornalhazinha, né, tem uma fornalhazinha que é o armeiro, o cara que faz a armadura pesada, o açougueiro é o defumador, tá, cartógrafo é fácil, porque tem a mesa só pra isso, clérigo é a, a gente botou ali, o negócio faz poção, ó, o fazendeiro, por causa da composteira, barril, é o pescador, flash table, é o cara que faz as flechinhas, caldeirão, a gente viu que é o cara que trabalha com couro, é o coureiro, o bibliotecário tem que fazer um negócio de leitura lá, loom, deixa eu enxergar esse negócio ali, tem um negócio, ah tá, fiadeira pro cara que é o, cuidar das ovelhinhas, Stonecutter gera o cara lá da, de fazer trabalho com pedra, smithing table é o cara que faz ferramenta, grindstone é o cara que vai fazer a arma, interessante, beleza, o cara deixou a porta aberta ali, podia fazer, tipo uma casinha, aí botar umas ovelhinhas, aí dentro da casinha bota o, o, o negócio de, que mexe com o tecido, aí você cria o, o pastorzinho, né, isso é uma coisa interessante, olha a cidadezinha crescendo, ó, que legal, a gente já tá com três habitantes, né, só, ainda tá, a galera tá agitada ainda, será que já tô indo agora dormir, bom, já foram dormir, bom, aproveitar pra encerrar o episódio, próximo episódio a gente, eu vou deixar o jogo rolar um pouco mais, né, pra gente ter as novidades, quando isso eu vou expandindo a cidade, né, as áreas, se que você não invada, ai, já não para, ó, já tava crescendo, só confirmar uma coisa, nao, essa casa aqui tá baseia, a casa dormiu toda errada lá, e a lá, mano, ó, a fazendeira foi… Caraca, olha que louco Só falta essa, ela tá querendo dormir na minha cama do outro Tem uma outra cama fi, ih ah Isso ai bugou em Ai foi só falar que ela bugou e ela... Ah foi pra cama dela É mole Então é isso ai gente Até a próxima